Lutamos pra tá aqui, cumprimos nosso dever Quem é de fecha fechou, e quem não é se fuder Atividade demais, é o bloco que narrega Complexo da Nova Holanda, preparado pro problema É contenção na entrada, varor portando o meiota Mas a favela é tranquila, são os morados que mandam Deus é o dono do lugar, o trem só administra A família de guerreiro com varor bico na pista Onde gosta do caô, gosta de bater de frente Alemãozada se caga com o barulhão do Aé Hoje o baile vai rolar, o lazer também faz parte Equipe fechando a rua, lotando a comunidade Tem muito boldo pra fumar, tem muita caga Pra vender, mas o cana vem tontear Mano a bala vai comigo, bota o bico na rajada E taca tudo na rata, mostra que aquele NH Não existe bala contada, tem muito boldo pra fumar Tem muita caga pra vender, mas os cana vem tontear Mano a bala vai comigo, bota o bico na rajada E taca tudo na barra, mostra que aquele NH Não existe bala contada, tem muito boldo pra fumar Tem muita caga pra vender, mas os cana vem tontear Mano a bala vai comigo, bota o bico na rajada E taca tudo na barra, mostra que aquele NH Não existe bala contada, botamos pra tá aqui Cumprimos nosso dever, quem é de fecha fechou E quem não é se fuder Atividade demais, é o bloco que narrega Com o técnico da nova holanda, preparado pro problema É contenção na entrada, barulho cortando ou meiota Mas a favela é tranquila, são os moradores que mandam Deus é o dono do lugar, o trem só administra A família de guerreiro, compara o fútil na pista Pode gostar do carro, gosta de bater de frente Alemãozada se faga com o barulho do ar Hoje o baile vai rolar, o lazer também faz parte Equipe fechando a rua, loucando a comunidade Tem muito boldo pra fumar, tem muita caga Pra vender, mas os cana vem tontear Mano a bala vai comigo, bota o bico na rajada E taca tudo na barra, mostra que aquele NH Não existe bala contada, tem muito boldo pra fumar Tem muita caga pra vender, mas os cana vem tontear Mano a bala vai comigo, bota o bico na rajada E taca tudo na barra, mostra que aquele NH Não existe bala contada